Vai pra toda menina que gosta de praticar Mão no joelho, ousadia vai rolar Essa é mais uma, se gostar você repete Segura a mulher, vai! Ela dá uma sentada de leve De leve De leve De leve Dá uma sentada de leve De leve De leve De leve Dá uma sentada de leve Sente que cada se prende, vai pra trás e vai pra frente Sente que cada se prende, vai pra trás e vai pra frente Sente que cada se prende, vai pra trás e vai pra frente Sente que cada se prende, vai pra trás e vai pra frente Esse é mais um aquecimento que toda menina gosta Mas um aquecimento que toda menina gosta Ela pratica de frente, ela pratica de costa Ela pratica de frente, ela pratica de costa Ela dá uma sentada de leve De leve, de leve, de leve Dá uma sentada de leve De leve, de leve, de leve Dá uma sentada de leve Vai pra toda menina que gosta de praticar Mão no joelho, ousadia vai rolar Essa é mais uma, se gostar você repete Segura a mulher, vai! Ela dá uma sentada de leve De leve De leve De leve Dá uma sentada de leve De leve De leve De leve Dá uma sentada de leve Sente que cada se prende, vai pra trás e vai pra frente Vai pra trás e vai pra frente Sente que cada se prende, vai pra trás e vai pra frente Sente que cada se prende, vai pra trás e vai pra frente Esse é mais um aquecimento que toda menina gosta Mas mais um aquecimento que toda menina gosta Ela pratica de frente e vai pra trás 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 e vai Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado